Esta é a oração mais poderosa que aumentará o saldo da sua conta bancária para que nunca mais falte dinheiro na sua vida e você tenha uma vida grandiosa que tanto merece. Esta oração diz assim, repita comigo por favor, eu decreto que minha conta bancária está crescendo neste exato momento e que o dinheiro está chegando a mim de forma abundante, porque eu sou merecedor de todas as riquezas deste mundo. Eu declaro que sou rico dos pés à cabeça. Agora entendo que a riqueza é meu direito de nascimento e permito que a abundância eterna e infinita se manifeste na minha vida. Agora permito que o dinheiro e a riqueza cheguem até mim através de caminhos inesperados e milagrosos. Sinto gratidão porque grandes somas de dinheiro estão chegando à minha vida neste momento. Eu as aceito e as recebo de braços abertos. O dinheiro vem até mim facilmente e minha conta bancária está cheia porque eu sou um ímã de prosperidade. Amém. Feito está, assim é e assim será. Obrigado. Espero que tenha gostado. Comentários. Grandes somas de dinheiro estão chegando à minha vida neste momento. Te envio um abraço muito forte. Deus te abençoe e muito obrigado.